O boi tá sendo negociado. O boi tá bonito, né, garoto? Bom, primeiro, tá? De luxo. Quantas arrobas? São uns 14 a 13, né? Tem uns 3 a 14. De quanto, bicho? 220, 230, caras só queira. Arroba. O pessoal ainda quer o ajeitadozinho, né? Tem um chorinho, é verdade. Tem que ter um chorinho. É verdade. Olha lá, o chorinho aí. É pra eu atender. Tem um ajeitadozinho, né, patrô? Tem, tem, tem. Tem, 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 tem. Qual é a média do preço aqui, moral? É a menina do rapaz aqui, né? Pisar na boa, né? E o patrão tá negociando aqui, né, Cedão? Tá mexendo o negócio. É, tô dando uma olhada aqui, vê se ele se ajeita, mas é sabido o homem. Agora o boi tá bonito. É bonito. E tá bem bonzinho, né? Bom de matar, né? Tá de quanto aqui, Cedão? Tá, peça quatro de quinhentos na paria. A junta. É, a junta, é. Tem um ajeitadozinho, né? Tem, tem um chorinho ainda. Só tem telefone, né? Tem não, só aqui na feira mesmo. Procurar? Carlos, pode vir pra cá. Pode vir pra cá, comprar aqui a noite aqui, barato, né? Tá de quanto tá bonitona, patrão? Olha pra essa pareidinha, seis de quinhentos. É uma junta de luxo. De luxo, e manso, viu? Manso, manso. E ainda tem um ajeitadozinho, viu? Tem que ter um chorinho. Ainda tem um ajeitadinho, ó, é manso assim, ó. Do jeito, ó. Você tem contato, não? Não. Só na feira mesmo. Quem quiser comprar, tem que vir a capoeiras. Tem que vir a capoeiras aqui e dar uma negociada. Oi. Manso. Você é manso demais. Quantas arroubas? Rapaz, eu quero 28 arroubas neles. Gustavo, e quanta arrouba, patrão? Rapaz, a arrouba é todo preço. É 200, é 210, 220. É todo preço, 180. Ninguém sabe nem comprar e nem vender, não, né? Não sabe nem comprar nem vender, viu? É verdade. Tá de quanto, moral? 1.200, amigo. Agora é bezerro de qualidade, né? Viluxo. Viluxo. 2.100. Confiado? Tem um ajeitadinhozinho, né? Tem um ajeitadinho mesmo. Você tem contato? Não, só na feira mesmo. Mil e duzentos reais. Tá de quanto boi, patrão? Tô pedindo três, setecentos nele, meu patrão. Agora o boi tá gordo, né? Boi de luxo. Quantas arrobas? Ele tem umas quinze arrobas, né? É de quanto dá a roupa, patrão? É barato o gado aqui. De trinta, de trinta, de trinta. Essa média aí. E aí, o que você vai fazer? E aí? A de quanto, padrão? 2,600 pedindo 2,600? 2,600 Mas um garrote bonito, né? Garrote bom, né? Tem um ajeitadozinho lá? Tem, tem Ainda tem um chorinho? Tem um chorinho ainda Estamos vendo, né? 2,600 Quantas arroubas, padrão? 2,600 2,600 Eu estou vendendo as duas Tipo, 2,500 Ninguém quer 2,500 a parede É mesmo, senhor Ninguém quer não, velho Quer parar? Olha só Ainda tem um ajeitado Tem um ajeitado ainda Dá quantas arroubas? Tem 25 arroubas hoje Tem 25 Mas ninguém quer não, velho Parou o negócio Está devagar Está devagar Está devagar Está devagar Está devagar Está pedindo 2,500 É Duas vacas Com 25 arroubas E só botar 2,000 conto Não botaram mais, não Depois está batizado Está batizado, acabou Tem que matar e fazer o churrasco, né? Desse jeito De quanto é esse boi, patrão? 240 É uma lapa de boi, né? Grande Quantas arroubas? O peso dele ali deu 31 Quase 31 Tem que botar É no caminhão, bicho É no caminhão, né? Não vai, não Tem contato, não? Não 240 reais E quem quiser comprar Tem que procurar o vendedor Tá de quanto aqui, patrão? 450 450 450 Qual a média de preço, patrão? Bom dia, tudo bom, meu filho? Um preço aqui, viz? 3,500 As duas nuvias A 1.750 E esse picar o 1.500 1.500 o garrote? 1.500 e ainda tem um chorão Ainda tem um choro Com preço ainda Acaba não compra se não quiser Se não quiser A barata hoje é que está barata Barato é? Acabou-se o boi, acabou-se o preço de tudo Olha aqui As nuvinhas com nova rouba aí Pedindo a 1.700 1.700 É, dou por 3,400 as duas Perdendo frete, perdendo tudo Eu já comprado desse preço Fora aí viagem Tem contato, patrão? Tem 981 15 9615 Quem quiser, dá aqui o gato Quem quiser, fala com o João do Francino É preço de tourar, né, senhor João? É, preço de estudante E hoje é mole, viz? Acaba só paga meia, né? Só paga hoje aqui é por a metade E dá Boi bom aí, hoje só que estão querendo a 200 conto Acaba pensa que vai melhorar Poxa, é piorando E vê se aqui no Natal, virada do ano Vai dar preço, vai ser mais barato ainda E gado tem, né? Tem, tem demais Só não tem dinheiro Mas gado é demais Dinheiro é perna de cobra? É, é perna de cobra Tá aqui, gente Quem quiser comprar, pode ligar Pode ligar Qual a média de preço, jovem? Tá de quanto, cidadão? Oi? Tá de quanto? Isso aí tá de 700, 800 uma vaca dessa Acabou, sim Perdeu o valor desses cãos agora Esses bichinhos aí agora É melhor vender poico Acaba rir pra não chorar, né? É, rir pra não chorar Agora vou colocar Um boi desse certo, tá de 1500 Quanto um boi desse tamanho? 1500? 1500 É assim mesmo Foi pego na Arapuca, né? Não, eu não peguei na Arapuca, não Eu trouxe de casa Olha aqui, Brasil Essa foi boa O pessoal ainda tá rindo Mas tem que rir E tem que rir mesmo É aquela coisa E cara feia não paga a conta, não, né? Não paga a conta o quê? Cara feia? Se a cara bonita não pagar Imagina a feia, né? Imagina a feia, a maria Olha, e quem quiser comprar barato Tá aí, ó É só falar com Com o Basto aqui O Basto diz que é preço de torá Obrigado aí, viu? Qual a média de preço aqui, patrão? É com ele aí Tá de quanto, patrão? Tá todo preço aqui, viu? Aqui é com preço Aqui o cabelo não pode ter medo da pedida, não? Pode não, né? Cuidado cabutado Cuidado cabutado Aqui é com preço Preço de verdade, viu? A partir de quanto? 1500, 1800 De 1500 quanto? 1500, 1800 O caba já tá com gado? Já tem gado pra viajar, né? Quero ver o caba não virar fazendeiro, né? Oxe, é doce pra ali pro caba virar fazendeiro, mano É ligeiro demais aqui chegando em capoeira, né? Rapaz, é o lugar de comprar barato É o lugar de comprar barato aqui em capoeira Qual o telefone? Tem não, telefone, ó Telefone é um grito É É, telefone é o grito É só procurar Só procurar aqui que já sai um gado por parte E ainda tem um chorinho? Oxe, ainda tem um choro ainda, mano Choro de final de ano Ainda tem choro de final de ano Olha lá, gente Obrigado aí, meu irmão Valeu, obrigado Tá de quantas vacas, patrão? Seis e quinhentos Seis e quinhentos aqui, gente Tá de quantas vacas, patrão? Oi A vaca A vaca eu tô pedindo Três, duzentos, mas tem preço de vender Pra abate, é? É Bicha, tá gorda Tá gorda Gorda é boa Quantas arrobas? Ela dá Quinze arrobas Quinze arrobas E aqui tem um ajeitadozinho? Tem, tem um arrumadinho ainda Ainda tem um ajeitado ainda Quem quiser comprar pode procurar Pode procurar Quanto é, prêmio, hein? Oi Ainda tá pra lá Vou de cinquenta Pô, amigo Eu tô vendendo essa vaca gorda Com vinte arrobas Tô vendendo um rapaz aqui Por três mil e novecentos E o rapaz tá três e oito cento Tá pedindo, né? Oi Tá perto, né? Tá perto Tá perto só com o resto O pessoal tá querendo o ajeitado, né, cidadão? É Tem que ter o chorinho, né? Tem que ter, tem que ter O senhor vai levar pra onde, padrão? É, vai pra Recife Ele vai ter uma carne de luxo Vai, vai, primeiro Tá de quanto, patrão? Três mil eu peço É preço, né? Você tem que tirar o corpo Quantas crias? Peço três mil, é pra descarte Ah, pra abate A bicha tá gorda Tá gorda Tá gorda Dá quantas arrobas? As quatorze Tá de quantas arrobas? É baratinho É duzentos e quatro Ou menos Depende do animal, né? Depende do animal Agora o pessoal ainda quer o ajeitado, né, cidadão? É, tem E tem que ter Tem que ter Se acaba batendo o prego e virar a ponta, não vê não Não O senhor tem contato? Tem, não, não tem Se quiser comprar, que vem a capoeira Isso, isso Tá de quanto aqui a bonitona? Tô pedindo cinco quinhentos, moço Agora leite é boia, né? Ah, não, leite tá aqui Olha aqui, pessoal Tá até com problema de vazamento Acaba que vou fazer dois meninos Os meninos não morrem, não Pode fazer meninos? Pode ir Oxe Aqui o coco é seco, meu amigo Ela produz quanto? Hein? Tá dando dezessete, dezoito no dia Ah, vai uma vaca Vaca boa, né? Boa Boa, pra mim Quanto? Cinco quinhentos Cinco e quinhentos Tem contato, Lennitor? Não, só aqui na feira mesmo É, mas tem um ajeitadozinho, né? Só que tem um ajeitado de todo tamanho Acaba no saco de comprar, não Oxe Eu nem, eu sem vender Cinco e quinhentos E o vendedor está doido pra vender Doido pra vender Oxe, mas pronto Tá de quanto, patrão? Quatro mil e seis mil Agora vaca testada Primeira Primeira Qual a produção? Tá dando uma faixa de vinte no dia e dezoito De doze no dia, essa daqui E essa e essa Cada um doze litro no dia O senhor tem contato, patrão? Tenho Não, não é na feira mesmo Quem quiser comprar, procurar Só procurar Eu vou dormir pra feira, é melhor Ele tem o ajeitadozinho, o chorinho Tem o chorinho ainda Tem que ter, né, patrão? Vem É aquela coisa de quem não chora Não mama É o ditado popular É, e o lugar de comprar vaca é capoeiras É, é capoeira Eu gosto de comprar vaca é capoeira E com preço bom, né? É bom o preço aqui Tá de quanto ajuda, patrão? Você já tinha cinco mil Cinco mil conto? Cinco mil conto Olha aqui, Brasil Quantas arrobas? É muito bom Com vinte e dois arrobas, né? É, uma junta graúda, né, cidadão? Graúda Cinco mil reais O senhor tem contato, patrão? Não, só na feira O senhor tem contato, patrão? Sete mil, patrão Sete Uma vaca testada É Vinte quilos no dia Vinte quilos pra frente O senhor tem contato? Tem, mas tá Não tem decorado, não Não tem decorado no local Preço de seis, de oito De três, de quinhentos Tem todo o preço Agora vaca de luxo De luxo É o que acaba de luxar mesmo Qual a produção? A produção tem de todo dia De vinte De quinze De oito Tem todo o preço De quantas crias? Primeira cri, segunda É O senhor tem contato, patrão? Tem não, tem não Agora na feira mesmo Com nós Quem quiser comprar Procurar Era esmaldo Ainda tem um Ajeitadinho Tem um ajeitadinho Tem que ter o chorinho Tem que ter o choro, né E quem não chora Não mama É o ditado popular Brasil É com Deus É o lugar de comprar vaca e capoeiras Em capoeira, meu amigo Só vaca boa, né? Só vaca boa Vaca com caçamba de quinze Aqui, frio Tá de quanto? Seis e trezentos Tem essa segunda fria E essa terceira fria O senhor tem contato? Só vim na feira Procurar Tiago E tem um chorinho ainda Ainda tem um chorinho, Tiago? Tem um chorinho ainda Pra moer o cuspuz E tem que ter, né? Se Deus quiser Olha aqui, gente Qual a média de preço, patrão? Pedindo a seis mil reais Seis mil conto A produção de leite das vacas Essas aí tem um quinze, dezesseis, quatro no dia Agora é garantida? Garantida Tudo parida? Tudo parida Com bezerrinho novo Essa aqui E essa aqui Esse bezerro maior Qual o contato, patrão? Não tem contato, não Só na feira mesmo Quem quiser comprar Só é vir pra feira, né? Tem que vir pro Caracachá É Caracachá Falar direto Com o Iranildo Tem um ajeitadozinho na Iranildo Tem, tem E tem que ter, né? Tem, senão o cabra não vende, né? Se for palavra de rei Dá na pedra Olha lá, gente E a javaca É vaca E aqui tem uma lapa de boi E o Francisco tá em Capuílas Estamos por causa Dando uma olhada, né? Olha como é que tá a feira, Francisco Tá boa Graças a Deus tá boa, né? O comércio tá Tá bem Aquela coisa O gado tem O gado tem Às vezes tá faltando um pouco de dinheiro Mas tá caminhando De ragazinho, né? É, mas dinheiro não fala não, né, Francisco? Fala não, fala não Mas falar será bom, né? Olha lá, Brasil É, a minha querida Zezza Tá direto de Goianazes Tá direto de Goianazes Tadi, quanto aqui é o seu boi? 3,800 É, o bicho tá um salaminho, né, Tadão? 3,800 Tadinho, quanto garrotinho morava? 2,000 É um garrotinho com preço O preço tem O preço de vender ainda Ainda tem o ajeitadozinho, é? Muito Tem que ter o chorinho É, e o gado tá com preço, né, Tadão? Tá, agora é ruim o negócio Tá ruim É caro pra comprar É barato pra vender Ah, mas tá vendendo um E dando o outro É As feiras não valem nada, não O tal do dinheiro Tá perna de cobra Montou num cavalo andador real E partiu E piriri, 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 piriri Numa disparada, né, Tadão? Ninguém pega Pega, nunca não Aí deu na pedra, né? Acaba ter que rir pra não chorar É, sim mesmo Desse jeito A gente tá direto de Capoeiras 8 de dezembro E tome vaca Agora aqui tem vaca, meu irmão Olha só Rapaz, é vaca A perda de vista E o lugar de comprar é Capoeiras, né, Padrão? É O lugar de comprar é aqui, né? É Vontade de quanto? É, até lá Dois e setecentos Qual a média de preço, vendedor? Tem uma média de preço aí, vendedor E é mil e seiscentos Pelo outro Mil e seiscentos Agora o gado tá bonito, né, Padrão? Tá, tá Tá primeiro, não tá Vem bonito, tá o preço, né? Tá o preço, é Ainda tem o ajeitadozinho, né? Tem o ajeitado, é Tem que ter o churinho Tem que ter o churinho Tá passando o remédio de coluna Olha o remédio de coluna aqui Tem que ficar ligeiro, né, Padrão? É verdade, tem que ser esperto Ficar esperto fica difícil É verdade Tem que ter cuidado É verdade Exatamente, tem que ter cuidado Descobre o peso do gado, né? É verdade Aí, aí, onde as coisas vão acontecendo, né? Tem que ter cuidado Dependendo da pancada Fica difícil Eu já vi muito Caixão e vela preta Caixão e vela preta Tem que ter cuidado Tem que ficar esperto na feira Senão fica difícil Mas tudo dá certo Com fé em Deus, tudo dá certo na vida É verdade É isso aí, meu velho Como é que tá a feira, Padrão? A feira é devagar o preço, né? Devagar é acreditar em Deus que chova E as coisas me olhem A situação não é boa, não É boa pra ninguém Tem que ter muita fé em Deus O criador, né? O criador tá acabado Tá ruim mesmo a situação pro criador Mas, com fé em Deus A gente chegou lá O que falta no mundo é chuva Deus melhora tudo Outra saída não tem, não Só Deus Agora o senhor falou tudo, viu? É verdade Só Deus É a única saída de Deus Amém O governo não quer saber de ninguém E acabou-se É verdade Bora botar fé em Deus Vamos trabalhar Fé em Deus A saída é Deus E o resto Vai acontecendo E o resto a gente corre atrás, né? Correr atrás, correr atrás Eu sou lá da Serra Salubro Lá do Parque do Gado Lá do Parque Gonzagão Vai fazer umas exposiçãozinhas por lá E estamos de lá O senhor é o quê? Um artesão, hein? Não, eu organizo as festas do gado lá As exposições leiteiras E assim vem trabalhando com gado A gente não pode abandonar o gado Porque é o meio de vida do Nordeste Mesmo ruim, temos correndo atrás É aquela coisa O caba tem que ser bom no bom e bom no ruim, né? É verdade Lá está às três horas da manhã E para sete da noite No sol quente Sem água E com a fé em Deus A gente chega lá Essa é a pisadinha É verdade Olha lá E qual o seu nome? É, meu nome O povo chama Chapéu de couro Eita Chapéu de couro, né? Conhecido por chapéu de couro Chapéu de couro Há quanto tempo você usou chapéu? Eu acho que deve quando me tem de gente Rapaz, desde criança, hein? É, verdade É, só eu tenho na família Só eu uso chapéu de couro E o povo tá por chapéu de couro E até hoje E virou chapéu de couro? É o chapéu de couro mesmo Aí está batizado É verdade Foi um prazer encontrar aqui Obrigado Olha aqui, rapaz Chapéu de couro na feira de capoeiras Valeu, meu bem Valeu Tá de quanta novilha, patrão? Essa novilha, dois e quinhentos Agora respeita a qualidade dela, né? Tá vendendo ligeiro A bicha cheia tá com brilho no pelo, né, rapaz? Não, não, dois e duzentos Olha que novilha bonita, gente Tá bonita, né? Tá linda, tá linda a cidade Capa de revista Capa de revista E o preço bom O preço aqui tá bom, né? O preço aqui tá bom Diz que tem uma ajeitada ainda É, dois mil e duzentos reais Já pensou, rapaz? Com doze arrobas Se for pra abate, vou dizer, uma carne dessa novilha Não dá, não sobra nem pros cachorrinhos Nem cachorro come, né? Come não Tá uma manteiga Olha aqui, rapaz Eu acho que o homem vai comprar ali, viu? Vai comprar Vai comprar Vai comprar Já vendeu? Vendeu ou não? Eita, comprou, patrão? Comprei Vai levar pra onde? Sai pra Paraíba Agora o senhor vai bater um negócio de qualidade, né? De qualidade Olha, qual a cidade? Cidade dela é... Souza Eita, o pessoal de Souza vai comer uma novilha de luxo? De luxo E vale a pena vir pra Capoeiras Se Deus quiser É bom Olha aqui, pessoal É direto a Paraíba Tá de ponta bonitona Cinco e setecentos, meu amigo Cinco e setecentos E setecentos O senhor tem contato, padrão? Não, senhor. Só assim vender aqui mesmo, né? Contato assim, como assim, de celular? Tem não, tem não, tem não. Fala, Gilberto, meu primo. Venha cá. Para nós vender aqui. Você gosta de... Vamos sentar no porto. Você vê o que é bonito. São aqui 800 metros. Está de quanta bonitona? É nosso. Está de quanto? 7,500 eu peço. Agora respeitar a junta nessa dama. É. A junta de luxo. Mansa de carro, não? É, massa de carro. Garantido? Garantido. O senhor tem contato? Não, não. É uma junta top. A junta está bonita, não é? Está bonita, está bonita. Está parando, está? É bem mansinha, não é? É bem mansinho. Está aqui, está ali. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá até. De quanto, Moral? 5,800. 5,800. Tem uma ajeitaduzinha, Moral? Tem. Qual o contato? Não, só na feira Trabalho com você todo dia Todo dia, todo dia, não perdo não Obrigado, hein? Obrigado, valeu Tá de quanto bonitão? Amiguinho Tá de quanto? Eu põe esse 9 de cento dele, padrão Agora o bezerro tá bonito, hein? Tá, bezerro é bom, né? Tem um ajeitadozinho, vendedor? Tem Tem um chorinho? Tem, tem um chorinho ainda Quem quiser comprar Procurar a laser Tem que vir a feira É isso Tá de quanto seu boi? Eu peço 2 de 500 Isso tá gordo, né? Tá gordo, sim, já Quantas arrobas? Eu tenho umas 12 arrobas nessa parte Tá de quanto arroba, padrão? 250 É, 240, 250 O pessoal quer o ajeitado É, quer o ajeitado, sim Mas tem o preço de vender Tem um chorinho? Tem sim, tem Você tem contato? Tenho não, viu? Só na feira Ajuda, pio Bota aí, negão Bota pra cá, negão Faz uma ação, negão Na vida Qual a média de preço, padrão? Aqui é a partir de 1.100 1.100 reais? 1.100 reais Tem um chorinho ainda É, gado com preço, né? Entendeu com preço Qual o contato? Não tem contato, não Você tem que ver a feira Quem quiser comprar Tem que ver a capoeiras Tem que ver a capoeiras, é Ainda tem o... Chorinho Tem que ter o ajeitado, né? O ajeitadinho, é Falar direto... Com o Arnaldo 1.100 reais Faz de conta ajuda, padrão 7.500 É uma junta graúda, hein? 7.500 Mansa de carro, é? Mansa de carro garantida O senhor tem contato? Tem não Só na feira mesmo Mas tem preço de vender Então, isso é interessante É um chorinho, né? É aquela coisa E se não tiver o choro Não sai o negócio, não, hein? Tá, não 7.500 Tá de conta ajuda, padrão É desse cidadão, hein? É desse cidadão, hein? Vai segurar? Viu? Campo Salles Já fui entrevistado aqui por ele, viu? Por Campo Salles Aham Olha o choro Qual a média de preço, padrão? Não é mil, não De quanta junta? 6 milhão, meu padrão Agora é uma junta de vergonha De vergonha De luxo, de luxo, de luxo E tem preço, tem preço Tem um chorinho Tem um chorinho aqui pra nós Tem que ter um ajeitado, né? Tem que ter um ajeitadinho Pra nós vender o gado, né? O senhor tem contato Manso de carro topado Manso de carro topado aqui, juiz Tem preço Aqui tem preço Tem contato, religião? Tem não, meu padrão Tem não, viu? É na feira, na feira Procurar na feira que nós estamos por aqui É do cara crachal É, isso aí Procura o Josiel aqui Que nós estamos na feira, viu? É isso aí Pode um pouco aí, ó Que louco, que louco, que louco Já tá na foto, hein? Pronto, valeu, obrigado Fala de quanto, patrão? Tem todo preço aí, ó Aí é R$ 750 E aqui é R$ 2.600,00 Todo preço Preço de torar, né? Todo preço tem É que tem um ajeitado Aí tem o chorinho Tem o chorinho ainda É aquela coisa Quem não chora Não mama É o ditado popular Isso É o doido Pronto 1.87 Ó, caralho, já vem aqui Aê, aê 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 A lápia do gol, gente Vamos ver aí, o gol de matófra É 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 O que é isso? Tem uma mistéça. Conte a volta. Hein? Mique quattro sete, Tiago. Olha... Mique quattro sete! Mique quattro sete! Mique quattro sete! Mique quattro sete! Tenho só, vizinho! Tivem que entre! Tivem de distinction! Qual a média de preço, patrão? A partir de quanto? 2,2 mil. 2,2 mil. Você quer deixar contato? Não, só por aqui mesmo. 3,2 mil. Não, só por aqui mesmo. Não, só por aqui mesmo. Quer dizer, 2 mil conto? Isso é. Qual a média de preço aqui, patrão? Eu não sei. 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 Quem quiser comprar, quem quiser comprar, tem que ver a capoeiras.